Você acompanhou no início do programa com o repórter Douglas Magalhães informações sobre uma ação da polícia na Praça da Juventude, lá no Marcos Freire. Nesta ação, dois homens morreram em confronto com a polícia. Imagens agora na tela. Atenção, acabo de receber da polícia as informações sobre esta ocorrência. Está escrito aqui, informo que a guarnição Escorpião Extra Comando realizava patrulhamento na região do São Braz Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro, quando avistou o indivíduo o qual estava repassando um pacote que aparentemente seria droga para outros dois indivíduos que estavam dentro de um veículo. Ao fazer a aproximação para a tentativa de abordagem, a guarnição fora recebida a disparos pelos dois cidadãos que estavam dentro do referido veículo. A equipe policial repeliu a injusta agressão de forma proporcional, onde os mesmos vieram a ser atingidos. De pronto, foi prestado o devido socorro aos indivíduos ainda com vida ao Hospital de Urgência do Estado. Porém, não resistiram e vieram a óbito. Posteriormente, os mesmos foram identificados como sendo BMLS, o qual possui passagem pelo sistema criminal por tráfico ilícito de entorpecentes, porte ilegal de armas de fogo. A polícia apreendeu também dois aparelhos celulares, um tablete análogo à cocaína. pesando mil gramas. Informa ainda que o cidadão de nome Tiago Matias foi conduzido a Deplan, bem como a droga apreendida para as medidas que o caso requer. São estas as informações da Polícia Militar, que havia muita notícia ontem à noite em socorro de que esses elementos teriam sido os que praticaram o crime de latrocínio contra o Clóvis, funcionário da Prefeitura. Aparentemente, não há nenhuma ligação. Os dois que morreram ontem em confronto com a polícia estavam numa situação de aparente tráfico de drogas. A polícia, então, se aproxima para fazer a abordagem. Eles recebem a polícia a tiros, a bala. Tanto é que a polícia encontrou duas armas de fogo dentro do veículo onde eles estavam. Eles foram levados para o hospital, mas não resistiram e morreram nesta operação policial ontem na Praça da Juventude, lá no Marcos Freire, em socorro.